Como é que é malta? Estamos já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo com o sistema de videovigilância. Como eu disse nos outros vídeos das câmaras que apresentei, videovigilância nunca é demais, seja para moradias, seja para garagens, seja para parqueamentos, seja para quintais, malta, protejam as vossas coisas e está mal em termos de roubos, mas ainda vai ficar pior. Como tal, como vocês sabem, eu já apresentei aqui umas quantas câmaras, da Xiaomi, apresentei outro sistema de 4 câmaras, já apresentei vários sistemas e hoje vou-vos apresentar aqui este sistema da Reolink que a mim vai-me dar bastante jeito e eu vou pôr em 2 pontos que preciso ali de mais vigilância e acima de tudo preciso destas câmaras que tenham a rotação para eu poder virar para um lado, virar para o outro. Este sistema da Reolink é bastante prático e vocês vão ficar impressionados, tanto com qualidade de imagem como com qualidade de som e muito com a visão noturna. Em termos de características, como aqui a caixa diz, é uma 8 MB, filma em 4 capas e tem aqui, como vocês veem, dupla lente. Ela, quando está a filmar, filma o objeto em si e automaticamente põe em baixo um foco, foca mesmo esse objeto. Portanto, vocês, é como se estivessem numa câmera duas, que estão a fazer a filmagem do objeto ou da pessoa ou querem focar e em baixo têm esse objeto já em zoom, ok? É bastante prático e é bastante fixe. Eu tenho aqui esta partezinha sem tampa porque esta parte, eu ando a testar as câmaras para poder vos trazer aqui em vídeo, é onde a gente coloca o cartão de memória até 256 GB que vai filmar sensivelmente a 80 horas e é também onde se faz o reset da câmera. Lembrando, esta câmera vocês só precisam deste cabo para ligá-la à eletricidade, precisam ter um ponto de eletricidade, mas eles na Reolink têm a opção de ter câmaras de bateria, onde tem um painel solar incorporado e durante o dia está a carregar essa bateria e a funcionar e durante a noite usei essa bateria para ter a energia para a câmera funcionar. Não precisam ter ponto de luz, ok? Onde eu as vou colocar, por acaso, tenho ponto de luz, mas se não tiverem ponto de luz, eles têm modelos semelhantes, que, já vê se não cais, que não precisa de ponto de luz. Em termos de unboxing, o que é que eu vos posso mostrar? Traz a câmera e traz aqui o respectivo carregador para a gente ligar à eletricidade, que está ligado agora para eu vos mostrar isto a funcionar. Traz ainda um extensivo de eletricidade, caso o cabo não chegue, vocês consigam alongar ainda mais. Traz o cabo de rede e traz aqui os respectivos manuais que, em Tuga, que é bom Tuga, o manual nunca lê, vamos que, à descoberta! De dia e cá fora, como vocês podem ver, esta é a qualidade de imagem que temos. Com um dia bastante inublado, mas ainda assim temos uma imagem bastante boa. Eu estou a fazer o vídeo aqui com a câmera, com o áudio da própria câmera. Como vocês podem ver aqui, estamos aqui em real time. E pronto, esta é a imagem que vocês têm de dia aqui no meu quintal. Outra coisa que vocês podem ver que funciona bastante bem é o áudio. Eu estou bastante longe e vocês conseguem perceber perfeitamente o que eu estou a dizer. Se vocês quiserem usar esta câmera para pôr na vossa porta de entrada, para quando não estão em casa, quem é, quem fala, essas coisas, vê quem é que é, já tem uma garantia que o áudio funciona bastante bem. Eu até vou arriscar e vou aqui para mais longe. E eu acho que o áudio, ainda assim, é bastante perceptível. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários. E o áudio, como vocês viram, o áudio é simplesmente fantástico. Arrisco-me a dizer que foi a melhor câmera em termos de áudio que eu já recebi. Muitas delas, o som fica assim um bocadinho turvo ou com a distância não se percebe mesmo nada. Esta tem uma qualidade de áudio brutal. E como eu estava a dizer, como esta câmera tem duas lentes, vejam como é que ela funciona a usar as duas ao mesmo tempo. Se vocês tiverem este módulo, digamos assim, de zoom automático, conseguem ver que temos uma imagem em cima, aquela mais longe e faz um zoom automático logo para terem uma imagem mais perto. Dá para ter aquela ideia de, quando querem focar algum objeto, o que é que perde a nível de qualidade. Vocês estão a ver que eu estou bastante longe e a imagem de cima já se vê bem e com o zoom abaixo fica bastante correto. Que tal? Que tal? A vantagem deste modo é que é como se a gente tivesse duas câmaras. Na mesma câmera, ela foca o que tem que focar. Atenção, esta câmera tem três modos de focagem pré-definida. Nós podemos focar só pessoas e ele vai focar apenas a pessoa. Sempre onde ela for, ela segue. A gente pode ativar a rotação e ela segue sempre essa pessoa. Só pessoas. Podemos ativar o modo só animais e ela segue, se vocês tiverem cães, gatos, sempre o cão ao andar de um lado para o outro ou o gato, ele vai seguir sempre só o animal e tem o modo automóvel. Que é, quando vocês entram numa garagem ou saem de uma garagem, ela só começa a filmar quando detecta o movimento de um automóvel. Depois tem o modo normal, onde ela filma tudo. Sempre que detecta movimento, passa um pássaro, passa um cão, passa um gato, passa uma pessoa. Sempre que ela detecta movimento, começa a gravar e manda-vos o alerta. Ou então, sempre a gravar e está sempre a gravar. E vocês depois vão ver as filmagens passadas. O melhor modo é mesmo esse. Para não estar sempre a gravar e sempre a copiar, fecheio por cima de fecheiro. É, sempre que detecta movimento, grava e vocês recebem a notificação no telefone. E veem logo em real time o que é que está a passar. Agora vamos ver uma mão aqui saída, Yuri, que eu fiz. E agora ainda vamos fazer diferente. Estou com a câmera na mão, literalmente. Esta câmera grande, que a gente está a apresentar, da Reolink. E tenho aqui uma energia portátil. E o que é que vamos fazer? Vamos andar assim, mesmo em movimento. Claro que isto é para ter a câmera fixa, não é? Não é para andar assim, isto é para estar fixo. Mas, ainda assim, vamos fazer aqui um disparate. E usar assim a câmera a filmar como se fosse uma GoPro. O que é que acham? Nada mal, ainda assim. Ainda assim, não está nada mal. Atenção, lembrando-se, isto não é uma câmera para fazer isto. É uma câmera para estar fixa. Já andam assim numa parede. Estão a entender? Não é para andar a passear com a câmera como eu estou a fazer, ah? Claro que, claro que isto é uma malquice, não é? Estas câmaras não são para andar assim na mão, tipo GoPro, não é? Até porque temos de ter a energia portátil. São sim para estar fixas num sítio, que aí é que vamos obter a qualidade máxima de imagem. E pronto, a câmera foi feita para isso. Isto foi uma brincadeira, Yuri. Mas vamos ver lá como é que ela se porta fixa, mesmo no mesmo sítio, sem malquices. Como podem ver, a câmera assim fixa é que tem a máxima qualidade, não é? A gente andar de um lado para o outro, ou ter ali pendurada como eu tinha, que a gente vai ter a partir desta qualidade de imagem. Como vocês estão a verificar, assim presa, fixa num ponto, seja interior, seja exterior, a câmera tem a qualidade máxima. E podem aqui, sim, usar aquela função de rotação da câmera, filmar de um lado, rodam, filmam para o outro, e assim se tiverem algum introso de um lado ou do outro, vocês conseguem seguir. Atenção que isto também tem um modo automático, pode seguir automaticamente. Conseguimos baixar a câmera para filmagens aqui mais em baixo, e depois voltar a subir, quando estava, para estarmos aqui sempre atentos. Esta é a qualidade de imagem máxima, assim fixa, e de dia. Nota-se a diferença ou não nota? Assim é que a gente consegue tirar o partido dos 4K e pronto, é a máxima qualidade de imagem. Podemos rodar, podemos pôr no modo automático, podemos ativar o modo zoom ou sem zoom, mas o que me impressionou mesmo foi a mesma qualidade de áudio juntamente com a imagem. É que isto não perde definição nenhuma. Eu já sei que vocês vão se estar a perguntar, Ai, ouro, tudo muito giro, estava um dia nublado, mas tinha muita visibilidade e tal. E à noite? Ora, ok, eu preparei um vídeo noturno para vocês. Por isso é que eu tenho uma câmera já feita aqui o unboxing, que foi a que eu usei para testes, e tenho aqui uma nova fechadinha na caixa, como eu vos disse, vou usar em dois pontos estratégicos que faziam falta aqui na minha casa. Mas vamos lá ao vídeo noturno. E pessoal, à noite, à noite é esta a qualidade de imagem. Se eu aproximar assim da câmera, como vocês veem, acende logo a luz noturna e vai fazer a troca para, ou melhor, desativa o infravermelho. A gente pode vir aqui e desligar a luz, ok? Para vocês verem como é que fica com o infravermelho. Desligando a luz, ela fica assim. Vai funcionar com o infravermelho, está a ativar. Pronto, esta é a luz com o infravermelho. Mas sempre que passa alguém, e ela agora voltou a acender sozinha, sempre que detecta este movimento, ou algum movimento, acende esta luz e vocês conseguem ver perfeitamente bem quem é que está a passar. Eu vou fazer a rotação da câmera, para vocês verem mais, pormenores. Olhem lá a qualidade que tem. Tanto de imagem como de som, mesmo à noite, é bastante perceptível. Vou virar mais um bocadinho, e pronto, pá, está um frio de rachar, por isso é que eu estou sempre casado. Mas esta é a imagem noturna. Quando detecta movimento, ativa esta luz. Eu posso, como vos estava a dizer, desativar aqui a luz. Isto agora ativa o infravermelho. E é assim que fica com o infravermelho depois ativo, ok? Esta é com o infravermelho. Se a gente mexer, vai acender a luz e... Fica assim. E que estava a qualidade de som à noite, hã? Nada mal, nada mal. Pronto, está mostrada também à noite. Ah, não estavam à espera. Efetivamente, a câmera tem muito boa imagem, muito bom som. Estava ainda algum vento, mesmo se ela consegue abafar o vento. Ela tem uma luz muito forte. A resto pode dizer que até é forte demais. Tem o infravermelho, vocês podem ativar ou desativar ou deixar no modo automático. Aqui atrás tem a coluna onde sai o som que a gente pode falar pelo telefone. Imagina que passa alguém. Pá, sai daí a orta esta. E o som também sai bastante bem. E agora, para que é que eu tenho aqui o telefone? Eu tenho aqui a aplicação onde a gente está a filmar. E vou-vos mostrar coisas que vocês podem ativar aqui. Depois vocês veem melhor também no site que eu vou deixar na descrição. Mas temos a luz, a gente consegue ativar aqui a luz, ok? Onde é que é? É aqui. Esta é a luz. É bastante, a luz é mesmo bastante forte. Se aqui dentro do meu bunker tem este reflexo todo e eu tenho aqui estas luzes todas, isto à noite é mesmo muito forte. Deixem-me apagar, senão vocês não conseguem ver o que é que se passa. Assim está melhor. Depois, em termos de sirene, quando passa alguém, ela acende a luz e começa a gravar. Mas vocês também recebem logo a notificação no telefone. Notificação é essa que vocês podem logo pôr a gravar. Ela grava no cartão de memória, mas vocês podem ainda pôr a gravar logo diretamente no vosso telefone e ficam logo com o fechado no telefone. E vocês ainda podem carregar aqui no alarme. Vou pôr a tocar só um bocadinho, que é o barulho um bocadinho irritante. O barulho, diga-te lá, o barulho toca, é um bastante irritante e toca bastante alto. Podem pôr a dar este alarme que, pronto, fica logo em alerta que estão a ser filmados, ok? Depois, vou-vos mostrar aqui a rotação. Tem uma coisa aqui curiosa na rotação que é, a gente pode rodar assim a câmera. Ela roda para um lado, roda para o outro, como eu mostrei naquela filmagem anterior. Para baixo, para cima e vocês estão a ver que ela está a rodar com uma certa velocidade. Agora tem aqui um modo muito fixe. A gente pode chegar aqui à velocidade. Imaginem que está alguém mesmo ali a andar de um lado para o outro, muito rápido. A gente vem aqui à velocidade, aumentamos a velocidade e olhem a diferença. Ela roda muito, mas muito mais rápido. Vimos aqui à velocidade. Podemos ainda reduzir mais do que o que estava e agora olhem a velocidade dela a rodar. Roda muito, 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 muito suavemente. Eu digo-vos, esta câmera, tanto para baixo como para cima, a suavidade é a mesma. Eu vou deixar aqui na velocidade média, digamos assim, média, um bocadinho mais de média. Ok? Pronto. E acho que esta velocidade é suficiente para, digamos, o uso comum. Mas isto é uma feature muito interessante a gente conseguir mudar a velocidade de rotação da câmera. Podemos carregar aqui para conversar. E olha, e está aqui a dar o som. Ó, olá, estamos a conversar com a câmera. Olá, estamos a conversar com a câmera. Vou desativar-se, não começas a fazer aquele feedback. E pronto, e aqui no telefone também conseguimos ouvir o áudio que está a ser gravado na rua. Esta câmera, digo-vos já. Oi? Esta câmera, digo-vos já. Oi? 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 Todo o áudio que estiver a passar aqui, detectado pelo microfone, a gente consegue ouvir aqui em tempo real. Eu consigo ativar aqui. Eu consigo ativar. Oi? Oi? Mas começa a fazer o feedback do mesmo, do áudio estar aqui junto, começa a fazer o feedback e a gente não percebe nada do que estamos a dizer. Mas pronto, esta era a câmera que eu vos queria apresentar. A aplicação é bastante intuitiva. Eu tenho aqui o modo agora, dois ecrãs ativos, vou desativar. O menu é bastante intuitivo, bastante fácil. A câmera configura-se bastante bem. É ler o número de série que está aqui atrás, ligar a nossa rede do Wi-Fi e depois emparelhar aqui a câmera com o telefone, com o compasso horto, etc. É bastante fácil. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Se eu fiz, vocês também fazem. Epá, digo-vos, é um bocadinho mais cara que as outras que eu tenho apresentado. É sim, senhora, mas esqueçam a qualidade para já. Eu estou aqui, parece que estou a fazer peso. Ela é muito pesada. A câmera pode ser instalada assim ou assim, depois vocês no programa rodam. Podem pôr como vocês quiserem. Podem prender assim na parede. Podem prender assim para cima. Podem montar de várias formas, ok? Eu vou deixar o link da descrição na câmera, mas cada câmera destas são cerca de 190€. Eu sei que é um preço acima do que eu normalmente apresento, mas digo-vos, e vocês viram, a qualidade de imagem, de som e da própria câmera também não tem nada a ver. Bem, malta, isto era o que eu vos queria mostrar. Estas vão ser as minhas novas duas câmaras de vigilância que eu agora vou instalar em sítios que precisam de vigilância. Tem lá minhas bombas, não é? Uma delas vai ficar aqui no meu bunker, que eu preciso aqui de rotação e de ver alguns pontos. Nunca se sabe que os meninos do Alheia andam por aí. Bem, malta, fiquem bem. Um grande abraço. Como eu disse, na descrição vai estar o link destas duas Riolinks, o link da Riolink, até rima. E se vocês quiserem, se vocês acharem que faz falta para as vossas garagens, parqueamentos, bunkers, casas, quintais, pode estar a chuva, etc., não há crise nenhuma, pronto, façam a compra, vejam mais características no site, que pode ser sem dúvida uma coisa que vos vai ser muito útil. Vai! Um grande abraço e um grande ga!